Olá Tatiana, aqui é o Thiago Locatelli, vou fazer a correção da sua unidade 3 Vou começar abrindo o arquivo Word que você mandou Aqui tem o Print Screen Com os passos criados, então eu vejo que você não tem problema para criar as macros Aqui o passo 4 é a repetividade DR, ok E o diagrama de rede, diagrama de atividade Onde apresenta a rede de atividades, o passo 5 Ok, o passo 5 foi criado aqui também Ok Todos os prints solicitados foram enviados E agora no E3, a gente cria o filtro do passo 3 como primeira atividade Filtro do passo 3, estrutura elétrica da organização NO Cadê o filtro criado aqui? More filters Aqui, foi criado mas não foi aplicado Para os campos de nível internacional que sejam Não exibir os que forem diferente de vazio N01, diferente de vazio, eu não vou exibir Então para aplicar esse filtro, More Views Eu vou colocar ele direto no modo Filtro do passo 3, estrutura elétrica da organização NO Então aquele No Value que estava aqui como início e fim de projeto Não aparece mais aqui, eu vejo só O que realmente é para aparecer Que são os níveis organizacionais Bom, outra coisa que eu tenho que ver se no passo 2 você acrescentou o Outline Code 10 Que é o nível organizacional, perfeito Preenchido, mas aqui está com filtros Filtros, não, aqui não tem filtros, não grupos Editar Passo 2, não tem grupo No grupo E All Tasks Não tem Abaixar aqui All Tasks, todas as atividades Eu vejo tudo no passo 2 Aqui E o nível organizacional preenchido Aqui tem alguns que não foram preenchidos Não vão aparecer Quando a gente fizer o filtro do passo 3 Estrutura elétrica da organização ORG É outra maneira de apresentar o nível organizacional Lembrando que o ORG deve estar sempre igual ao nível organizacional Que é presidência, DTS1 Presidência DTS1, DTS2 DO, desculpa, S2 Perfeito Então Você pode reparar que tanto o passo 3 ORG Quanto o passo 3 NO Apresentam as mesmas coisas Porém São estruturas diferentes No NO a gente usa 3 campos No ORG a gente usa 1 campo só Anota por favor, Tatiana O primeiro número da sua sequência O número 20 Vamos lá continuar Passo 4 é a primeira atividade Vamos ver aqui o modo composto Antes de ver o passo 4 Deixa eu ver o lookup do nível organizacional QuestionFields No cap Nenhum problema Passo 4 é a primeira atividade Primeiro eu vou começar olhando a sua tabela Passo 4 é a primeira atividade de tabela foi criada Linkt Texto 27 que é o código de atividade WBS Predecessores, name Sucessores, tipo Dirigido ao esforço Flag 16 Os marcos Summary, contact Ok Close Esse primeiro modo é um modo simples E aí a gente cria o modo composto Que é o AP É o AP mais atividade Esse aqui Esse aqui é o composto Esse aqui é o simples que a gente coloca no composto Deixa eu ver a criação do seu modo composto AP mais atividade Não, esse aqui é o simples Esse aqui é o modo composto No painel inferior A gente tem o task name form Onde a gente cria o dicionário das atividades Cancela, cancelar Ok O próximo passo a gente faz as ligações das atividades É o tema da atividade DR Vamos ver como é que ficou aqui a sua organização Eu gosto de corrigir esse já no passo 5 Eu consigo ver os lapfrogs Essas coisas todas Deixa eu ver aqui se eu consigo identificar algum lapfrog já Bom, aqui a atividade não tem colocar tê-lis Depois colocar tê-lis Tem que ter um fim aqui Vamos voltar lá para o passo 4 da atividade DR Anota por favor o número 19 É o segundo número da sua sequência Então vamos lá A gente começa o início do projeto Primeira coisa que a gente vai fazer Pacotes de planejamento de trabalho não tem sucessor nem predecessor Então a gente começa Início do projeto joga para planejamento Planejamento joga para supervisão e desenvolvimento dos projetos Supervisão joga para controle Supervisão joga para controle Controle não tem nada Aqui desenvolvimento dos projetos Vem depois de planejamento Aí vem a aprovação do projeto Quando o projeto for aprovado Eu tenho a fundação Aqui Tubulação enterrada Tubulação Tem duas coisas aqui que para mim parecem ser igual Mas eu não conheço o projeto Tubulação Tubulação Enterrada Tubulações Enterradas Na linha 23 e 28 Ah tá Aqui são dois pacotes diferentes Eu sugiro você não colocar atividades com nomes iguais Justamente para não haver essa confusão Você não sabia Tubulação enterrada de que? Da elétrica e telefonia Ou Da hidrossanitária Tá Sugiro você não colocar O nome das atividades iguais E a licença da obra Então vamos lá Aqui a aprovação Vem para a fundação Mas a fundação depende da aprovação do projeto Tubulação enterrada Aqui eu acho que eu já tenho um lapfrag Vamos lá Piso térreo depende da fundação E vou jogar para montar a gente Montar Guias Guias centro tapis e azulejo Montar guias montantes Vem depois Piso térreo Ok Ok Plaquear externo Vou jogar para isso aqui tudo Aqui eu acho que a gente já tem um lapfrag para comentar Deixa eu minimizar aqui Deixa eu ver um pouco maior Não vai dar para ler Apps box Vamos ver o que é essa aqui 36 Licença da obra Então eu vou começar Início do projeto Vou jogar para planejamento Supervisão e controle Supervisão a gente ainda vai mexer na unidade 4 Desenvolvimento do projeto A aprovação do projeto E aí depois que eu aprovo o projeto Eu jogo para as seguintes atividades Fundação Tubulação enterrada Tubulações enterradas E licenças de obras Bom Aqui a gente tem o seguinte lapfrag A atividade 9 Que é aprovar o projeto Quando ela acontecer Ela vai liberar 4 atividades A 12, a 23, a 28 e a 36 Se a 36 Depende da 9 Para começar a ser realizada E a 12 depende da 36 A 12 não pode começar Depois que a 9 acabar A 9 vai acabar Vai autorizar essas outras 3 atividades Para que a 12 possa começar Começar Então essa ligação da 9 para a 12 Ela não existe Porque por mais que você não aprova Se você não aprovar o projeto Essa aqui não vai começar Mas não por causa da aprovação do projeto E sim por causa dessas outras 3 atividades Tá Porque a 9 é predecessora Da 23, 28 e 36 E a 12 é sucessora da 23, 28 e 36 Então a ligação da 9 para a 12 É um lapfrag É o que a gente chama de lapfrag São ligações desnecessárias Vamos lá Da 9 Para Esqueci 9 para Aqui 9 Para a 12, né 12 é a fundação Isso aí Fiquei errado 9 para a 12 Vamos voltar lá no passo 5 Então por mais que a 12 Precise que o projeto seja aprovado Mesmo que o projeto seja aprovado Ela depende dessas outras 3 atividades 23, 28 e 36 Tá Então se o projeto for aprovado E essas 3 atividades não acontecerem Ela também não vai acontecer Então essa ligação aqui Era desnecessária Deixa eu ver aqui Aí a 9 joga para 23 28 e 36 A 12 depende da 23, 28 e 36 Aí sim não tem problema nenhum Da 12 eu jogo para 13 e 24 A 13 eu jogo para 15 A 24 é o que? Enfiação da tubulação encerrada Aí a 13 eu jogo para 15 16, 17 E jogo para 32 31, 33 16, 26 depende da 16 A 25 da 17 Aqui tudo bem A 33 aqui não é um lapfrog Porque ela depende da 31 e da 17 Que não tem ligação nenhuma Tá Seria um lapfrog Por exemplo Se tivesse a ligação da 13 para 33 Aí seria um lapfrog Então aqui não tem mais nenhum lapfrog Deixa eu ver aqui O que que não está Aqui são os pacotes Não tem que estar ligado mesmo Não tem nenhuma atividade Sem ligação Deixa eu ver isso daqui Acabamento Ok Passo 4 E aqui a atividade da R de novo A fonte foi alterada Conforme solicitado pelo guia Ok Marcos em laranja E atividades em azul Então o passo 4 está completo Então o passo 4 está completo Anota por favor o número 37 Tatiana É o seu terceiro número E vamos lá para as configurações Primeiro as configurações do box title Que você criou Criou aqui atividade Atividade e marco Ok Deixa eu ver o template Começar pelo template de atividade Wbs name, type, contact, org, duration Ok E o template dos marcos Wbs, name e finish Ok Aqui a gente pede critical Atividades não críticas também são para atividade E as críticas de milestone marco Ok Vamos ver agora sim o layout Automático Show, show Ok Straight Ok Ok Configurações feitas Atividade completa Entregue dentro do prazo Então sua nota com certeza vai ser a nota máxima Não tem nada para descontar da sua atividade Anota por favor O seu último número da sequência E a correção do seu E3 Acaba aqui Qualquer dúvida por favor Coloque na sala de aula da unidade Um bom trabalho para você no E4 Não deixe de entregar dentro do prazo Até a próxima correção